Estamos de volta com o Tribuna da Massa e só vamos acionar ao vivo o repórter Índio Maringá que tem informações do setor policial. Quais são as informações, Índio? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que acompanham o Tribuna da Massa. Eduardo, a informação é ainda sobre o último assassinato registrado em Sarandi, onde o Fábio de Sales, de 38 anos, acabou sendo morto com sete tiros pelo corpo. A polícia investigava a linha do crime, que seria a envolvimento com drogas. E a linha da polícia estava correta, porque em menos de 24 horas o crime foi elucidado e a Polícia Civil de Sarandi efetuou a apreensão de dois menores, um de 17 anos e o outro de 15 anos. O motivo do assassinato, segundo os menores, dívida de drogas. O Fábio Sales, ele era usuário, estaria devendo mil reais para o adolescente de 17 anos, que seria quem teria vendido a droga para o Fábio. E aí, como o Fábio não conseguiu pagar, ele pagou com a vida. O adolescente de 17 anos contratou o de 15 anos, deu a arma, um revólver calibre 22, deu as munições e falou, ó, vai lá e mata ele. O adolescente de 15 anos foi e matou o Fábio com vários tiros pelo corpo, né? Na cabeça, na face, no pescoço e a gente sempre alerta e orienta, né, Eduardo? Você sempre fala, o caminho das drogas leva para dois lugares, ou cemitério ou cadeia. Nesse caso, o rapaz foi para o cemitério. Lamentável. A gente vê aí os menores aprontando, envolvidos no mundo dos crimes. Espero que você tenha gostado.